Essa daqui é a Tutti Bambini, eles são fabricantes de móveis, de acessórios para o seu bebê gostoso. Ah, você que tá com essa barrigona, vem pra cá rapidinho. Ou você que já tem um fofucho encantando, vem pra cá, porque olha, tá chegando o feriado do dia 15, eu sei que você vai querer viajar, mesmo que não seja pra viajar, pra andar em São Paulo, você precisa de acessórios de segurança como essas poltronas, né Renata? Essa aqui é a poltroninha Babylux, ela tem duas posições. As estampas são exclusivas? Isso. Lindas, dá pra um bebê a partir de quantos meses? A partir do terceiro mês. A partir do terceiro mês. As menores, a quanto? R$ 89,00. R$ 89,00, o preço à vista em três vezes, três parcelas de? R$ 29,00. R$ 29,00. E as maiores, três de? R$ 40,00. Três parcelas de R$ 40,00. Aí pra um bebê maior, dá pra usar por bastante tempo, tá? Agora vem andando comigo, porque eles têm, gente, além de acessórios, roupinha, enfeite pro quarto, uma linha completa, inclusive, com um bercinho camping. Esse daqui, olha, é pra levar pra viagem, é uma maravilha, né? É ótimo. Ele é dobrável, fica pequenininho, já põe no porta-malas. Não vem com o mosquito, já vem com o colchão. Quanto sai? Tá saindo três de R$ 25,50. Três parcelas de R$ 25,50. Olha que maravilha, não tô te falando. E você pode depois guardar embaixo do seu berço convencional, tá? Vem aqui comigo, deixa eu te mostrar aqui a proteção pra escada. Gente, que perigo deixar o bebê sem a proteção. Essa gradinha ótima, você pode colocar em qualquer escada, em qualquer porta. Tá custando quanto? Tá saindo três de R$ 16,50. Três parcelas de R$ 16,50. Tem uma variedade enorme de carrinho, cadeira, banheira. É só vir pra cá e fazer a festa de segunda a sexta-feira. Das oito às dezoito. Rábado. Das nove às dezessete. Endereço daqui? Com a Nossa Senhora da Lapa, 732. Telefone. Dois meia zero doze cinquenta e cinco. Dois meia zero doze cinquenta e cinco. Não perca. Então vai. Tô te dormindo.